Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós temos um vídeo muito interessante, que são 8 minutos de gameplay nova do incrível Black Myth Wukong. Um jogo que a gente ficou muito hypado, de certa forma, por causa dos seus belos gráficos, movimentação. Um jogo muito bem feito por um único cara lá da China, que agora acho que ele está com uma equipe, porque o jogo alcançou um sucesso bom. E agora a gente vai ver aqui uma nova gameplay, feito com a NVIDIA, com o RTX ligado, beleza? E 8 minutinhos aí, para a gente se deleitar demais com algumas coisas que a gente não viu desse jogo. Então, a gente começou o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like para ajudar nós, se inscrever no canal e vamos ver esta maravilha aqui. Ó, é uma build alfa, tá? E não representa o final do jogo ainda. Essa parte aí a gente viu, né? Que a gente pode se transformar nessa libélulazinha. É uma das habilidadezinhas do macaco. E esse monstro aí, se eu não me engano, já tinha visto, eu acho, né? Mano, eu acho que as criaturas desse jogo, é bem criativa, né? Os bichão, ó. Siga na capa, na movimentação da capa desse bicho, cara. Eu realmente espero que esse jogo não me decepcione, porque ele está, no estreia, ele está muito legal. Está feito com bastante carinho, cara. Envocou uns bichinhos ali, ó. Paralisada no tempo. Se liga nos efeitos de folha caindo. Isso daí, para mim, dá sempre um charme a mais. O jogo fica muito mais bonito quando tem isso. É, beleza. Ele meteu o pé do boss. Ali a gente tem as habilidades, né? Um, dois, três. Ele está sendo jogado no PC. Pega um fio de cabelo transformando em incenso. Olha que da hora. Será que isso é tipo o checkpoint? Eu acho que é, lá. Se a gente for ler os menus, está escrito ali. Mentira, eu não sei o que está escrito, não, gente. Mas acho que é tipo o checkpoint. Você pode mexer nas suas habilidades e tal. Ó, bastante coisinha ali para a gente coletar, né? Provavelmente vai ser usado em crafting, talvez. Para a gente construir algumas coisas. Mano, a vegetação nesse jogo, ela é densa. Né? Tudo muito denso. Eu acho muito legal isso, cara. Eu gosto muito de um jogo que tem uma densidade boa. Não é aquele negócio aberto com uma árvorezinha ali no meio, não. É um cenário muito bem pensadinho. Ixi! Olha, ele foi pegar um hito e era um bicho. Que da hora. Massa, hein? E o bicho não é fraco, não. Eu ia ter que se curar, né? Olha! Caraca, prendeu ele no chão com a raiz. Ah, mano. Vai se curar que é um jogo bonito, mano. Ha, ha, ha. O jogo está muito lindo. Eu acho legal... Olha lá, ele usou o bastão. Vou ficar em cima. Acho muito legal que os ataques dos bichos são criativos, né? Ele queria várias raízes no chão e vai prendendo. Olha lá, a gente tem o menu. Eu não tinha visto o menu. A gente tem as informações, ó, das criaturas. Com bastante informação. E ele mostra que ele caçou, né? E dá um... Um pequeno glossário, né? Bem legal, bem legal. Se esse jogo sair dessa forma, ele vai ser um dos top jogos do ano, cara. Sem dúvida. Ele mantém um ritmo bom. Tem tudo pra dar muito certo. Porque o combate dele já é muito bom. Né? Visualmente, assim. É muito bem feito. Acho que ele vai pra uma nova área, será? Claustrofóbico demais isso. Ah, lá. Essas árvores cheias de raízes, assim. Um bagulho massa. A árvore fez uma sombra, hein? Ah, um... Tem isso, um dragão? Dragão. Dragão chinês. Cara, olha esses chefes, cara. Esses chefes desse jogo. Parece que todo chefe teve um cuidado especial, né, cara? Tomara que não seja só pra mostrar em trailer, né, velho? Porque, nossa, que negócio bonito. Ó. Usou uma defesa de ferro. Tô quase morrendo. Tem que se curar. E o jogo não parece tá fácil, não, hein? Tô tentando olhar pro menu ali pra tentar entender um pouco as habilidades dele também. Ele tem três barrinhas ali no canto direito que tá enchendo. Será que é algum golpe especial? Paralisou. Vai, bate. Bate, filho. Ai, tem os negócios nas costas. Ele tem que quebrar. Ui. Ah, ele pode se transformar. Aquilo lá embaixo é pra ele se transformar, ó. Que transformação bizarra é essa, velho? O cara virou pedaço de pedra, velho. Eu não sei o que é isso, não, gente. Vocês souberam o que é isso aí. Às vezes é coisa chinesa aí, né, que eu não entendo. Mas o que ele fez aí não serviu pra nada, né? Não tá dando dano. Ah, tá, não, tá. Agora machucou, machucou. A musiquinha fica... Tum, tum. Uau. Que da hora. Que transformação mais bizarra foi essa, velho. Ah, meu pai do céu. O rei macaco, ele é zoeiro, assim mesmo, na história. Porque eu já vi algumas mídias do rei macaco. Eu nunca cheguei a ler o conto original. Mas os que eu vejo, ele é sempre meio zoeirão, né? Uau. Ai, cancelou, cara. Olha, esse é um golpe lindo. Black Myth e Wukong. Brabíssimo. Que jogo brabo. Olha lá, mostrou a armadura de ouro aí, ó. De chaca. Olha lá. Olha lá. O que é isso? O que é isso? Tá bem, né? Acho que vai demorar ainda. Tem gente falando 2023, mas eu acho que vai ser 2024, 2025 esse jogo. Mas se tiver que sair bem, que saia bem bonito, né? E então eu fico por aqui. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa gameplay. Grande beijo, grande abraço, beijo de popô. E tchau. Tchau. Tchau.